E é assim que ela me chamava Tô jogando arena Tô jogando arena O Rick e o Derek Tá louco, eu sou muito ruim Tô jogando 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 E aí 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 e não tá aí né cara que jeito tá Não tá, meu. Não viaja. Não tá, olha lá na live pra te ver como não tá. Eu não tô no grupo. Agora é mais melhor, meu. Baixei o boi, falou que tava 1.800. Botei 1.800 pra reproduzir, coisa. A câmera só pode ser 320. Hã? Por quê? Tô? Tá tudo ligado agora, é que eu tinha alterado, acho que não pode comer. Não, não tô. Falou até esmagar. Sai da volta, cara. Pá, meu. Achei a 12 nova. Mas não é muito boa, eu acho. Achei a 12 nova. Tem muito chino. Fá. Tô que derrubi. Fá. 時... Que armozinha? Minha arma tem de louco. o que? tem nego ai? quantos? tem mais um, ta sozinho não 12 nova, alguém quer? eu to com ataque de chacana nova foi, não sei se ia pegar vou pegar esses cacete não é que vem mais Scar outra de combate aqui eu me dropo munição de ai 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 eu me dropo munição de ai 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 alguém tem munição de ar pra me dropo? alô bugou o áudio alguém tem munição de ar caramba não eu só tenho não tem não 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 eu não 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 R.A.P. Do Rambo? Pode ter botado meu nome de Rambo Master 69 tudo abre lá e vai ver se o povo escolheu agora a bela e vai ver se a abertura e aí 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 o material do deus troca munição de coisa de bazooka de henrique o deck já caiu cara já lutei Bugou a coisa, eu acho. O deck, tem uma coisa lá. Vira-vira, tinha um vira-vira aí. Cadê o vira-vira? Tá lá, ó. E aí, Gui, como é que ficou agora a imagem? Deck, vira-vira. Deck, vira-vira, vou falar a última vez. Deck, vira-vira. Alguém dropa munição de... Dois, hein, meu. Alguém tem munição de... Bazuca. Tô com uma bazuca. Dropa munição de bazuca. Deixe pra mim, cara. Eu tô precisando, cara. Eu tenho aqui. Deck, que daí, meu. Acho que ele tava com a bazuca. Tô com uma bazuca, vamos ver. Vou ter que largar. Olha lá, o carro é louco. Vamos pra lá? Pra onde tu vai, Rico? Pois é, cara. Eu tô... Eu vi. Ô, meu. Tô com a bazuca aqui. Se não, se for rushar alguém, não dá essa. Aí eu vi. Ah, acho que ele tá com o bagulho. Tá falando de abobado. Não, ativa o bagulho, cara. Aí, que louco. Nossa, eu senti o de uma. Que jeito, cara. Agora que eu fui ver. Olha aí, que tá de palhaçada. Aqui tem um cerdinho. Vou tomar um. Ah, meu. Outro tribuna. Hã? Agora tá bom, mas ele paticou na minha. Ele tava 50 de shield. Tomou o bagulho. Agora tá sem vida. Não, você viu o que não tá falando é abobado. Tô mijando. O que é 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 o que Good luck! O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. O cara não morreu ainda. O deck está de palhaçada. 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 E aí, Henrique, tá pronto? Toca o Derek. Ô, Derek. Derek. Ô, Derek. Tá me ouvindo, filho? Vamos jogar lá com o nós, lá. Não, eu só fui falar com o Derek, tá? Tá de putícia lá. Bota duo aí. Tá de putícia lá. Tá de putícia lá. Tá de putícia lá. Vamos 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 lá. Ah não! Rasguei, rasguei, rasguei Ah é bem na hora que eu puxei, levanta o charret Não desci agora, não sei como Pegar o kit med lá dele, e tinha um gordinho ali Não, caiu os loot dele tudo pra baixo Caiu cara Pega lá, ta de glider em Não Caiu alugue Lega Pega lá Tome Ah, gente Acabou Vá Tá vindo o cara aí, eu acho Ó o safe, vai subir? Apagar Já tá Vai, tudo lá Não, não tem Tem nego aí? Não tem nenhum gordo aí Tá na área Tá de sniper aí Tchau 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 minha vida esperto agora indie game ainda Vamos lá. O finalzinho de safe pegada. Olha lá, Slava. Boa! Opa! Cuida as costas aí. Opa! 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 Ah, não! Não. O que é isso? 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 Vai tentar... O que é isso? Eu to comendo no Xbox Hoje, às mais horas da noite O que é isso? O que é isso? Ah, não vou conseguir ele. Ah, saco. Ah, não vou conseguir ele. Ah, não vou conseguir ele. Ah, que... Ah, não vou conseguir ele. 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 E aí, ta mudo? Não, ó, caiu. Tchau, tchau. E aí Lembra aqui, Rick. Fulta tá em cima não vai voar não já peguei sim deixa eu tomar um gordo aqui puta merda eu to subindo aqui eu não vi tava me healando eu não vi vamos ver como vai sair acho que não vai dar to descendo ai guerreiro vai dar vai dar ta tranquilo não vai vi não vai vi não vai dar tempo de pegar não vai ver vai dar tempo de pegar não vai dar tempo de pegar não vai dar tempo de pegar Oh! Cosa, mano! Ah, que saco, cara! Não, tava bem na partida, mano. Foi um deslize e já era, não tem. Eu não vi o Carly, mano. Tchau! E aí Guilherme, tá assistindo aí não? E aí 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 Que tá O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mas está bem longe. Está embaixo. Estou entrando na cratera. Vamos lá. 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 agora é está aí por aí, pega ele aqui está aí E aí Tem outra gente nas costas Então vou nisso E aí 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 O que é isso, parquinha? 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 o canha é bom e o que está fazendo? não Tchau, tchau. acho que ele não tem fone não é o zerinho aí que louco esse cara é o o o o o o o o Obrigado. 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 O Robô... Robô pronto pra... Sacar amanhã. Não é não, no caso é outro. É contra o monstro do pico polar. 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 o urso o dvh vai ser aquele robô fênia sei lá o que tem aqui rapaz o dvh vai ser o dvh vai ser o dvh vai ser o dvh o dvh vai ser o dvh vai ser o dvh O que é que é? Tchau. 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 Uma boa de 37 no escudo. Boa. . 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 Só pega o meu cartão. ali meu já um pouco o cain é parado o cain é muito muito ele não sabe o que ta fazendo ali tomo o 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